Eu tava muito constrangida de fazer esse vídeo, mas eu vou correr o risco. Se você sofre com compulsão alimentar, esse vídeo é pra você. E se você acredita que come por merecimento, você pode ter uma surpresa. Não é surpresa nenhuma, né, que eu passei a minha vida sofrendo com a compulsão alimentar, com sobrepeso. Até que eu entendi que pra ter uma conexão, eu precisava emagrecer. Olha só! E eu fiz, paguei o preço. Desde os 19 anos, eu fui casada, fiquei quase duas décadas e, na sequência, me conectei de novo. E eu sempre fui bem sucedida, né? Paguei o preço, fiquei magra e houve a conexão. No final de 2022, eu me dei conta que essa região aqui do meu abdômen cresceu muito. E veio um insight, por isso que eu estava com vergonha de compartilhar, mas eu vou correr o risco. De que eu tinha relaxado no meu cuidado, sabe por quê? Não precisava mais. Eu não precisava, né, manter conexões. Agora vem a pior parte. Eu passei a ser uma tirana comigo. Sabe por quê? Sabe aquela sensação de culpa que dá depois de você comer muito? Pois é. Eu usava isso pra me culpar. Tá vendo? Mais uma noite sozinha. Tá vendo? Olha como você não conseguiu sustentar aquilo que você tanto sonhou e idealizou. Tá vendo? Você não vai conseguir se conectar com ninguém. Eu até acreditava, né, que é por esse merecimento, né? Tava trabalhando demais e tal. Não! Era a sensação de culpa que eu sentia depois e retroalimentava esse discurso no meu corpo de dor. Só que corpo de dor ama esse discurso porque fortalece. E o que acontece? Ele vai literalmente inflamando o seu corpo. E esse vídeo não é gordofóbico. Você deve estar olhando pra mim e falando, não, não tá acima do peso. Essa gordura dessa região, ela conta uma história emocional de medo, de achar que você não vai dar conta, que você está longe da perfeição e que as pessoas precisam te aprovar. E eu não tava conseguindo isso e vai aumentando cada vez mais. E não é sobre peso, é sobre o quanto essa região pode prejudicar a minha saúde e principalmente por ser praticante do comer consciente, que foi ele que me alertou. Qual história o seu corpo tá contando? E eu me dei conta de que meu corpo estava contando uma história de tirania. Minha tirania. Eu não tenho orgulho de nada disso, mas pode ser que você também esteja sendo um tirano, uma tirana com o seu corpo. E se esse vídeo fez sentido pra você, já salva ele. Escute ele quantas vezes forem necessárias, né? Pra você se lembrar de que ele tá contando uma história. Ele não precisa ser prefeito e ele precisa ser fiel, né? A você. Graças a Deus, né? Eu conheci a disciplina do exercício, o comer consciente, que inclusive foi um programa que eu estruturei, acabei fazendo de mim pra mim como um pedido de socorro, existiram na minha vida e me tiraram dessa circunstância. Comece hoje a cuidar de você, de você pra você. Porque as pessoas vão vir e pode ser que elas vão embora. E daí, quem é que vai ficar? É você. Você com você. E se fez sentido também, coloca a hashtag euacorho nos comentários e compartilha pra aquela pessoa que você sente que precisa.